Quando eu dou, não tomo, multiplico, somo, Amo, mas não tomo, sou fadigue, nome. E quando eu dou, não tomo, não tomo, Multiplico, somo, amo, mas não dou, Sou fadigue, não. Se der errado o que faço, a depressão sou uma bênção, Nunca deixei que um fracasso me subisse a cabeça, Quando eu dou, não tomo, Multiplico, somo, amo, mas não tomo, Sou fadigue, nome. Agora basta ter calma, detonado o compromisso, Tu devolve a minha alma, e não se fala mais nisso, Quando eu dou, não tomo, multiplico, somo, Amo, mas não tomo, sou fadigue, nome. Chega pra cá minha bela, abre os ouvidos e me escuta, Devolve logo a costela, tô no rumo, E vai a luta quando eu dou. Quando eu dou, não tomo, Multiplico, somo, amo, mas não tomo, Sou fadigue, nome. Não tomo, vai ver que é problema meu, Uma neurose fadigue, mas será que o homem nasceu Pra ser feliz com a mulher, mas quando eu dou, Não tomo, não tomo, multiplico, somo, Não tomo, mas não tomo, sou fadigue, nome. Quando eu dou, 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 Eu como, quando eu dou, quando eu dou, Quando eu dou, quando eu dou, eu como.